Vai! E aí DJ Blake, lança as puras porra, só manda ela original E aí DJ Blake, solta a putaria porra Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas Eu tô na malvina malvada, ela tá junto com as colegas Eu tô aqui pela malvina, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela Piranha, cadela, joga a porra da exereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Faz a posição, o DJ Black se esfreca Faz a posição, o DJ Black se esfreca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas Eu tô na malvina malvada, ela tá junto com as colegas Eu tô na malvina, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela Piranha, cadela, joga a porra da xereca 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 Faz a posição, o DJ Black se esfreca Faz a posição, o DJ Black se esfreca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca